Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma admissão de um paciente de Covid-19, um paciente extremamente grave em uma unidade de terapia intensiva. Então se você começou a trabalhar, se você vai trabalhar em unidade de terapia intensiva, você precisa entender o que é um paciente grave de Covid pra você falar assim, já sei que é que eu preciso estar preparado quando eu for admitir esse tipo de paciente, beleza? Se você é novo aqui, você não conhece o nosso trabalho ainda, não deixe de se inscrever nesse canal, tem muita coisa bacana, muita coisa que vai te ajudar, já tem bastante coisa de Covid-19 que eu já fiz aqui e não deixe de dar aquele like, porque aquele like ajuda bastante, seja membro, a gente tem vídeos antecipados, esse vídeo mesmo já rolou bastante tempo pra área de membros, tá bom? E a gente tem também um canal lá no Instagram, siga a gente lá. Temos um telegrama também. Galera, admissão. Vamos admitir um paciente na unidade de terapia intensiva, um paciente de Covid-19. Nossa, e agora? Galera, é um paciente grave, muito grave, tá? Então, pra todo paciente grave, a gente tem uma receita de bolo, tá? A gente tem uma receita de bolo que qualquer paciente grave, provavelmente vai receber esse kit. A depender do paciente, a gente acrescenta mais algumas coisas. Agora, eu vou passar pra vocês, então, uma receita de bolo pra você admitir um paciente grave. Essa receitinha, ela vai ajudar você a deixar já o leito preparado, leito preparado para qualquer admissão de paciente grave, que seria o básico de uma UTI, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa. Antes de você saber quem é o seu paciente, quando você fala assim, esse leite está disponível para receber um paciente, o que o leite precisa ter? Leite de UTI, tá? Então, ele precisa ter pelo menos 3 biques, tá? 3 bombas de infusão contínuas. Isso aqui é mínimo. Isso aqui talvez nem vai, tá? Mas, no mínimo, 3 bombas de infusões, tá? A gente precisa de um ventilador mecânico. O paciente grave, precisa de um ventilador mecânico. Gente, agora o resto, você precisa entender que tudo tem que estar funcionando, tá? Você tem lá o quê? Um monitor, ó. Não vou escrever tudo aqui não, tá? Você tem um monitor multiparamétrico. Ele tem todos os cabos, estão todos funcionando. Você já checou isso antes? Beleza? Eletrodos, já tem os eletrodos bonitinhos lá para só chegar e colocar no paciente. Já está tudo separado. Está tudo funcionando mesmo. Se esse paciente precisar de PAI, o kit de PAI também, você sabe onde tem, está tudo certinho. Então, tem que ser um monitor funcionante. Não adianta estar um monitor desligado na hora que o paciente chega e o monitor não está ligado. Alguém tirou o cabo de energia, que é a força dele. Então, você não pode operar com bateria ou TI, tá? A bateria foi feita para transportar paciente. Não trabalhe com modo bateria em nada, tá? Ventilador mecânico, com bomba, com monitor, tá? Tudo tem que estar ligado na energia. Certificou tudo isso? Beleza. A cama do paciente está funcionando. A cama é elétrica, está funcionando legalzinho. As grades estão elevando, está tudo certo. Está forrada, não tem dobraduras, porque isso pode causar futura lesão, pressão no paciente, né? A gente tem que evitar, porque a gente trabalha com escala de brava e outras coisas mais. Enfim, então, o basicão, o basicão, para você receber o paciente. Então, o seu leito tem que ter, no mínimo, isso daqui, tá? Ventilador mecânico. Primeiro que, se ele estiver lá e não tiver circuito, não tem nada. Então, quando eu falo ventilador mecânico, não, amigo, eu falo ele completo. Eu falo ventilador mecânico no circuito, tá? Qual o circuito que o ventilador que você tem lá suporta? Então, é ele que você tem que ter disponível. Lembrando, ele tem que estar tudo fechado, porque ele está estéreo, né? Ele é reprocessado pela uma empresa, então ele tem que estar num saquinho bonitinho para você poder usar ele, ok? Bom, isso aqui, deixa eu pensar aqui se tem mais alguma coisa que você precisa preparar. A sua equipe não precisa nem falar, né? Porque se o Manuel está escalado no leito 10, o Manuel, quando o paciente chegar, ele vai admitir o paciente juntamente com você, com o médico, com o físio, com a equipe multidisciplinar, tá? Então, está tudo certo? Você checou? Ah, eu vou deixar para o Manuel checar. Tem problema? Não. Mas se eu fosse você, eu checava também. Dupla checagem não quer dizer que o técnico de enfermagem é incompetente, não. Ele checou você também. Duas cabeças pensam melhor do que uma, tá? Então, nunca falem em checar se tudo isso aqui existe e se está funcionando. Tudo bem? Galera, segundo passo. Então, eu vou colocar isso aqui por passos, tá? Vou até colocar de cor diferente. Então, o primeiro passo, ó. Primeiro passo é você saber... Nossa, esse pé ficou horrível. Caramba. Ó, o primeiro passo é saber se o leito está ok. Primeiro passo, tá? Segundo passo... Vou até colocar em passos aqui, ó. Segundo passo... Quem é o seu paciente? Eu sei que ele é um paciente grave, Mas como ele está chegando pra você? Como? Eu quero dizer... É... Vou colocar aqui, ó. Hemodinâmica dele. Hemodinâmica. É... Nossa, eu tô muito descrevendo hoje. Hemodinâmica. Gente, o que que é hemodinâmica? Hemodinâmica é glicemia, saturação, pressa arterial, frequência cardíaca, pulso, respiração, né? É... É... Toda essa parte é a hemodinâmica do paciente. Inclui também, esqueci de falar, a parte neurológica, tá? Se ele é um paciente que não está sedado, Você usa a escala de Glaucus. Se é um paciente sedado, você tem duas opções, né? A escala de Haas, que é de Richemond, E tem também a escala de Hamsey. Uma das duas, pra paciente submetido à sedação. Então, veja qual é a hemodinâmica do seu paciente. Primeiro passo é esse, tá? E outra, o que é que você precisa entender aqui agora? Quais são os dispositivos? Quais são os dispositivos que o paciente tem? Acesso periférico? Acesso central? Sonda nasogástica? Sonda nasentérica? Tubo orotraqueal? Sonda viscala de demora? Eu não sei, tá? Então tem que perguntar, Porque nesse segundo passo, Alguém está te ligando passando. É, Éder, eu preciso de um leito com paciente grave. Eu sei que você tem um leito aí. Que realmente eu tenho leito. Mas me fala um pouquinho, Quem é o seu paciente? Eu quero admitir o seu paciente, Mas eu preciso preparar. Eu tenho leito, Mas eu preciso agora, De acordo com as situações aqui, Ajustar o que eu já tenho. Tudo bem? Ajustar o que eu já tenho. A gente vai entender essa dinâmica no terceiro passo. Então, é uma dinâmica, dispositivos, E o que mais? E o que mais? Tá? Aqui, ó. Além de tudo isso, Porque eu já falei praticamente tudo aqui, Você precisa entender agora, É... Uma breve, Uma breve evolução do paciente, De forma... É... Você não quer nada escrito. Quem é esse paciente? Ah, Éder, Isso aqui é um paciente de Covid, Que chegou no pronto-socorro, A saturação foi caindo, Foi caindo, Foi caindo, A gente colocou em máscara na renalante, Depois colocou uma VNI, E agora a gente tá mandando ele pra UTI. Entendeu? Um histórico rápido. Quem é o seu paciente? Quantos anos sem seu paciente? Homem e mulher, Obeso, Entendeu? Tem comorbidades, Então, Uma breve evolução, De quem é o seu paciente. É importante, Como é que você vai admitir um paciente, Que você não conhece ele na íntegra? É importante, Tá? Então, Ó, Isso aqui é arroz com feijão. Se você falhar nessas etapas aqui, Você vai ter uma admissão frustrada, Porque você vai passar perrengue na hora de admitir esse paciente. Beleza? Então, A depender do que tem aqui, Você vai melhorar algumas coisas aqui. Ok? Então, Beleza. Terceiro passo, Terceiro passo, O que a gente vai fazer aqui agora? Admitir. O cara chegou, O paciente chegou. Primeira coisa, Não admita paciente sozinho, Tá? Nenhum paciente deve ser admitido sozinho. Então, Você precisa que a sua equipe, Precisa estar com você, Tá? É, Você tá falando de quem? Eu tô falando aqui do colega médico, Do enfermeiro, É, O técnico de enfermagem, O fisioterapeuta, Tá bom, né? Muita gente também não. É, E é só um técnico de enfermagem, Precisa de dois técnicos não, Então vai virar bagunça lá. Tá? Todo mundo aqui vem com a mão na massa. Médico, Fisioterapeuta, Pegar o paciente, Não morde o paciente, Todo mundo tem com a mão, Tá? Põe uma lovinha, Você já tá de roupa de proteção individual, Então o paciente não morde, Tá? É, Não é só o técnico que vai com a mão no paciente, Pra sair do leito, Todo mundo, Doutor, Vem cá, Me ajuda aqui, Físio, Todo mundo tá aqui pra isso, Tá? Então aproveita a equipe que tá trazendo o paciente, Já todo mundo transfere esse paciente do leito, Da, Da marca de transporte, Pra cama, Da UTI, Que esse paciente vai ser admitido, Certo? Então eu preciso que essa galera esteja lá, Não vai admitir o paciente só vocês dois aqui não, Cadê essa galera aqui? Entendeu? Cadê a galera? Entendeu? Então todo mundo tem que atender o paciente junto, Porque depois o paciente recebe um paciente, O paciente apresenta uma instabilidade, Dá problema, E se você é médico, Se é aluno de medicina, Tá vendo esse vídeo, Presta atenção, Ó, O lugar de médico, Quando admite paciente, É na beira do leito, Não é lá no posto, Ou lá no computador não, Que aí o que acontece? Chega o médico juntamente, Com o paciente, Aí ele fala assim, Olha, Vai levando lá pro leito 5, Aí ele vai lá, Encontra outro médico lá no, Na ilha, Em algum lugar, Os dois ficam batendo papo, Falando da evolução do paciente, Eu acho que tem que bater esse papo mesmo, Mas, A admissão tá acontecendo, Sem o médico, Só com, Essa galera aqui, Com a galera que tá levando, Talvez não vai ter o fisioterapeuta, Então isso aqui vai dar ruim, Tá? Então, Se der ruim na admissão, Não vai falar alto, E nem vai culpar a enfermagem não, Culpa a sua também, Você também é profissional, Você precisa estar beira do leito com o paciente, Tá? Depois que admitiu o paciente, Aí vão bater aquele papo, Falando da evolução clínica do paciente, Tal, Tal, E enfim, Tá? Então uma boa admissão, Eu preciso da equipe completa, Não pode ser equipe pela metade não, Tudo bem? Quarto passo, O paciente já tá no leito, Né? Agora é o seguinte, Galera, Quando a gente transferir o paciente pro leito aqui, Que essa galera está aqui com a gente, A gente precisa devolver algumas coisas pra quem trouxe o paciente, Esse paciente ele vem monitorizado, Então a gente precisa tirar ali o, Não os eletrodos, A gente precisa desconectar, E já conectar o nosso monitor multiparâmetro aqui, Tá? Pra tirar tudo que é do transporte, Que veio, Esse paciente já chegou com máscara não reinalante, A máscara não reinalante ela fica, Tá? A máscara não reinalante ela fica, Mas você já precisa estar com, É... Vamos pensar aqui, Como é que a máscara reinalante ela funciona? Ela funciona coletada ao umidificador, Então conecta ela lá, Ah, O paciente chegou com o ventilador de transporte, Então, A fisioterapia vai ajudar, Já deixa tudo pronto no circuito, Na hora que eles chegarem é só dar o play lá, Depois da configuração básica, Que depois eu falo em outro vídeo, Faz a configuração lá, A gente só conecta e devolve o ventilador e circuito do transporte, Que não vai servir o ventilador do transporte, O circuito dele, É diferente do ventilador que vai ter na sua UTI, A não ser que sua UTI tenha ventilador de transporte, né? Na época de pandemia tudo acontece, É... Então olha só, Devolveu tudo que a equipe veio, Agora aqui é com a gente, Galera, Vamos pensar aqui comigo, É um paciente grave, É um paciente que a gente precisa cuidar dele, Provavelmente, Nessa evolução aqui, Você vai ouvir uma história assim, O paciente tem 50, 60, 70, 80, 90% do pulmão comprometido, Então é um cara, Que está mal, E a gente precisa salvar ele, Essa é a nossa missão, E... É um quarto passo, Vamos lá, Tudo que eu colocar aqui, Entende o seguinte, Se não foi feito no pronto-socorro, Ou onde esse paciente estava, Aqui a gente precisa fazer, Tá? Então a gente precisa de um AVC, Acesso venoso central, Aí aonde? Não sei quem vai fazer isso, É o médico, Na técnica de Selniger, Subclávea, Jugular interna, Femoral, Não sei, Então, Precisa de um acesso venoso central, E esse paciente precisa se alimentar, Correto? Então se ele não tem, Eu preciso de uma sonda rasentérica, Esse paciente já está entubado? Não, Éder, Não está, Então, Se não está, Precisa de uma entubação, Entubação é, Olha por aqui, Conectado a algum ventilador mecânico, Beleza? Paciente grave, Paciente de UTI, A gente precisa quantificar, É, O estado hemodinâmico dele, Um dos dados muito importantes, Que nós temos, De terapia intensiva, É diurese, Então aqui, Eu vou ter o que? Sonda vesical de demora, Então, Arroz com feijão, Eu preciso de admitir um paciente de covid, Eu preciso disso aqui, Tá? Outra coisa, Tudo que foi feito lá com esse paciente, Né, Que isso aqui, Na verdade, Eu posso até, Eu posso até fazer isso aqui, Gente, Eu vou colocar isso aqui como prontuário, 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 Eu preciso saber a gasometria desse paciente, Raio X de tórax, Se ele fez estômago, Sei lá, O que ele fez é importante, Tá? Porque isso aqui é básico, Mas isso aqui, É o básico, Mas eu preciso tratar o paciente, Agora, Para eu tratar o paciente, Eu preciso de entender a evolução clínica dele, Do momento que ele chegou até o momento que nós admitimos ele, E o que tem no prontuário desse paciente, De prescrição, De que já está sendo feito em curso, O que a gente precisa fazer, Enfim, Então tudo isso vai ser a critério médico, Porque o médico vai fazer o tratamento medicamentoso e clínico, Eu, enfermeiro, Vou fazer o tratamento dos cuidados desse paciente, Vou levantar os diagnósticos de enfermagem, Fazer a implementação, Enfim, Então é o que eu vou fazer aqui, Então galera, A gente vai parar por aqui o vídeo, Porque olha só, A partir dessa etapa aqui, Eu já admiti o paciente, Agora é a gente começar a tratar ele, Tá? Agora eu preciso tratar o paciente, Então, Aí eu posso fazer um outro vídeo depois, Se vocês gostaram aí, Como que a gente vai tratar esse paciente, Porque eu posso pegar uma situação hipotética, E a partir dessa situação, A gente falar de drogas especificamente, De prescrição médica, De prescrição de enfermagem, Blá, 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 Muita coisa que tem ainda para ser falado aqui, Então, O acesso do Moseu precisa se não tem, É algo importante, Tá? Se na historinha dele aqui, Ele teve algum tipo de aumento de urela cretinina, Isso é sugestivo de um paciente, Que está entrando em falência renal, A gente vai precisar de fazer um outro acesso central, Para colocar um cateter chai, Para ele fazer e-multiálise, Tá? Então, galera, Isso aqui é o básico para admitir um paciente, Tá? É, mas você falou, falou, Entendi o ventilador americano, Entendi o monitor, E para que as bombas de infusão? Bom, Se esse paciente está entubado, Ele já tem drogas anestésicas, né? Sedação e analgesia. Se esse paciente não for entubado, Ele vai ser entubado, E todo paciente entubado, Ele precisa de sedação, Eu preciso reduzir a consciência desse paciente, E a gente precisa fazer a analgesia, Tirar a dor, Analgesia, Tá? Ah, ele é um paciente que eu preciso fazer Recrutamento alveolar, Eu preciso colocar o paciente em prona, Porque a parte basal desse paciente, né? Parte basal, Ele está muito comprometido, Cheio de secreção, Sars-CoVs complica, né? Muitas das vezes essa questão. Então, talvez, ó, Vai ter que se usar, Vai ter que se usar um bloqueador neuromuscular Para ficar com o paciente em prona, Para o paciente ficar com a musculatura relaxada, Para que o ventilador trabalhe bem. Então, Essas bombas de infusão, Elas são para isso, Tá? Para a gente colocar essas drogas aqui, Mas, Um paciente, Uma vez que ele é reduzido, né? A consciência e tal, A gente precisa manter a pressão desse paciente, Que provavelmente, A pressão dele vai diminuir. E para a gente aumentar a pressão, A gente usa droga vasoativa. No caso, A gente usa, De preferência aqui, Norepinefrina, né? Que é conhecida como a noraadrenalina. Tá bom? Então, Noreadrenalina é o que nós vamos utilizar, Aqui no paciente, Para salvar ele. Então, Para salvar ele, Porque ele precisa de pressão, Precisa manter a perfusão cerebral, Perfusão no corpo todo, A gente precisa manter a pressão. Então, Uma bomba para a nora, Uma bomba para a sedação, Para a analgesia. Três, Blocador neuromuscular, Vou colocar aqui um asterisco, Nem sempre a gente vai utilizar, E outras coisas também, Nem sempre a gente vai utilizar, Mas, Pode ser que use. Então, Três bombas, É o suficiente para o básico, O básico da admissão de um paciente grave. A partir daí, A gente vai, Colocar mais bombas, Mais outras coisas, Que forem necessárias, Para atendimento. Galera, Coloca aqui abaixo, Tá? Se você gostou desse vídeo, Se você quer continuação, De um dia a dia, De um paciente de terapia intensiva grave, De covid-19, Para eu esclarecer, Explicar para você, Realmente a importância, De estar tendo uma terapia intensiva, Sendo bem assistido, Para uma boa recuperação. Nada que a equipe, Faz com o paciente, É desnecessário, E coloca o paciente em risco. Na verdade, O paciente chega muito grave, Com muitos riscos, E a gente tenta fazer de tudo. Infelizmente, Em alguns casos, Nós não conseguimos salvar o paciente, Devido ao momento que esse paciente chegou, Chegou no momento tardio. Infelizmente, A gente não consegue fazer milagre. Apenas, Cuidando do paciente, Que chega no melhor momento. Então, Para você que está vendo esse vídeo aí, Se cuide, Lave as mãos, Use máscara, Sempre, tá? A prevenção é muito melhor, Do que entrar no leito de terapia intensiva. Beleza? Espero você amanhã, Às 17 horas.